O sarampo eu não vou pegar, eu tô indo me vacinar, quem eu amo, vou levar também. O vírus eu não vou pegar, com a vacina vou evitar, na unidade de saúde, hoje eu vou... Manchas pelo ponte, febre, tosse, espirro, olhos inflamados, várias complicações, é melhor prevenir do que remediar. Então vai se vacinar, se vacinar, se vacinar, eu vou tomar vacina, não quero sarampo, quero prevenção da infecção. Digo ao mundo inteiro, não quero sarampo, vou me vacinar. Na unidade de saúde eu sei que tem, tem, a vacina é a melhor prevenção do que sarampo. Eu não quero não, tudo não vai poder se vacinar, o tejido de sarampo vai ficar, cuida a doença, prevenido. Eu estou... Bate palma aí! Manchas pelo ponte, febre, tosse, espirro, olhos inflamados, várias complicações, é melhor prevenir do que remediar. Então vai se vacinar, se vacinar, se vacinar, eu vou tomar vacina, não quero sarampo, quero prevenção da infecção. Digo ao mundo inteiro, não quero sarampo, vou me vacinar. Manchas pelo ponte, febre, tosse, espirro, olhos inflamados, várias complicações, é melhor prevenir do que remediar. Então vai se vacinar, se vacinar, se vacinar, eu vou tomar vacina, não quero sarampo, quero prevenção da infecção. Digo ao mundo inteiro, não quero sarampo, vou me vacinar.